E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô aqui de volta, mano, em atividades normais, tá ligado? Eu vou falar bem a verdade pra vocês, não teve vídeo ontem aqui no canal, mano, porque eu tava com a cabeça assim, um pouco longe e hoje eu tô aqui recapitulando minhas coisas, tá ligado? Pra botar a casa em ordem, não é mesmo? E a Camila, mano, cês lembram da Camila aí, a prima da Valéria? Então, ela tá aqui, mano, comigo aqui hoje e eu chamei ela aqui no comecinho do vídeo só pra me ajudar com uma coisa, porque eu tô numa dúvida aí, ô Camila de qual que pode ser a próxima moto aqui do canal. Ó, tem a XJ, né? A XJ tá comigo desde o começo, eu não troco ela. Porém, a CB1000 ali, Camila, é a moto que vê aí no canal em 12 milhões de inscritos. Pra quem não sabe, a cada 1 milhão de inscritos, eu acabo colocando uma moto nova aqui no canal e essa CB1000 aqui, ano 2020, caiu de paraquedas aqui no canal em 12 milhões de inscritos. E pode ser, mano, que eu vou trocar ela, até porque é igual eu tô comentando. A XJ, não tem como eu vender, tá ligado? Eu não vendo o XJ, não, eu não vendo. É um xodózinho essa moto aqui. Ela é bonita, não é? Muito. Tipo assim, o barulho dela também é o melhor, né? Eu vou dar uma ligadinha na XJ aqui, mano. Dar uma ligadinha de leve, só pra dar uma esquentada no motor. Saiu aí o calor do escape? Saiu. É, mano, ó. Jotão, mano. Jotão raiz, né, mano? Não tem como, galera. Não tem como, mano. Não tem como. Agora, a CB1000, eu vou ser sucesso. Tá dando dó de pegar e saber que eu vou vender ela, mano. Porque é uma mó tona, tá ligado? A CB1000zona, não tem o que falar. Vocês já viram ela aí de tudo que é jeito. O que você acha dela? Você acha ela mais bonita que a XJ? Ah, ela é bonita, mas a XJ é... Você acha a XJ mais bonita? Acho. Eu também acho. Pior que eu também acho, mano. Minha XJ, eu acho que não tem igual, né, rapaziada? A XJ6, olha isso, mano. Que moto linda, mano. Isso aqui tem um detalhe, né? Um detalhe que eu falei pra galera aqui, que era em outro vídeo. Eu falei pra vocês que poderia ser que eu trocasse de carro. Porque eu tenho aqui o Corvetão, né? O Corvetão, mano, é meu carro aí que entrou. Faz um tempo já, ele entrou no final do ano, tá ligado? E eu pensei, mano, na possibilidade, sabe? De talvez trocar ele por outro carro. Porém, eu tô curtindo bastante o carro, então eu não sei, mano. Ó, vamos dar uma ligadinha nele aqui. Tá ligado? Isso. Nossa senhora, hein? Você é louco, filho. Qual veículo da garagem eu troco, mano? Um dos veículos eu vou ter que trocar, tá ligado? É isso que eu quero decidir. Mano, eu amo esse carro. Eu não sei se eu trocaria ele não, viu? Não sei, galera. Não sei mesmo se o Corvetão compensa ser trocado no momento, né? Apesar que o pessoal da garagem tem uns carros loucos e dá pra fazer uma troca justa, dá pra pegar um carro legal num preço bom. Então, eu fico bem curioso assim, fico bem na dúvida, né, mano? Sobre o que que a gente vai aprontar aqui. Você acha que eu devo trocar de carro ou de moto em 13 milhões de inscritos? Moto. De moto? Você acha que eu devo trocar de moto? Ainda tá cedo pra trocar ele. Então, faz acho que seis meses só que eu tô com o carro. Seis meses. E a CB1000 faz menos tempo ainda, porém, a CB1000 é a moto da meta, né? A moto da meta, porque a meta afeta a mina. Mano, vou fazer o seguinte. Vamos dar uma volta aqui. Vou sair com a motoca, tá ligado? Porque eu quase não tô andando com ela, mas tô andando bem pouco. 311 km, tá rodada. Tá ligadinha? Passou muito medo andando aqui? Mano, levei ela pra andar aqui na CB1000, galera, e ela ficou assustada, porque ela nunca tinha andado numa moto de mil cilindradas. E andar na garupa da CB1000 dá muito medo, tá ligado? Bom, preciso falar aqui pra vocês, né, que moto que pode ser a próxima ou o carro. Porque eu ainda tô meio indeciso, mas eu tô indo pro time da moto. Então, eu vou dar um spoilerzinho pra vocês aí do que que passa aqui na minha cabeça e sobre o que que eu posso pegar. Não perde, mano. Qual que vai ser a próxima moto aqui do canal, hein? Qual será? Muita gente tá curiosa, muita gente me pergunta, sabe? E vamos lá, né, galera? Uma moto aí que eu vi já, e tipo assim, eu não tive coragem de comprar pra 12 milhões de inscritos, é a BMW HP4. Mano, pra quem não sabe, a HP4 é tipo a S1000. É tipo a BMW S1000, porém, é mais forte, tá ligado? É uma versão mais esportiva, uma versão mais violenta. E outra moto também que eu fiquei estigado pra comprar, que a gente acabou não pegando, foi essa daqui que veio, é a nova MT-09. Mano, a nova MT-09 também é nervosa, porque o farol dela é um modelo remodelado, é um modelo semelhante ao da MT-10. Aquela que eu já vi lá nos Estados Unidos, provavelmente muita gente não vai lembrar. Mas teve uma MT-10, que eu vi lá nos Estados Unidos, essa da foto aí, que, mano, é nervosa. E na nova MT-09 tem a frente dessa MT-10 aí, então é o que me chamou bastante atenção, tá ligado? Eu acho que ia ser louco, sabe? Uma nova MT-09. E eu já tive a MT-09, e mano, é uma moto que eu curti muito, muito mesmo, galera. Sério, é uma motona muito top, é uma moto que, mano, muito gostosa de andar, corre muito, e além de tudo, linda, né, mano? Linda, não tem o que falar, tá ligado? E a marrona das braba. Não sei, mano, não sei, tipo, a MT-4 ou a MT-09. Pelo que eu vi, muita gente queria a MT-09, muita gente gostou da MT-09. Então a MT-09, fortíssima candidata aí. Pensei em pegar uma GS, né, uma 1250, tive a R1200, porém, não sei se é uma boa escolha, assim, pro momento. Porque eu acredito que vai ser bem parecido aí com a 1200 que eu já tive. A MT-4 também, porém, mano, é a MT-4, né, moleque? A MT-4, ela corre mais do que a S1000 normal, tá? Ela corre mais, ela é mais forte. Então, por isso, outra moto que, tipo assim, que meio que tava na minha cabeça, é a H2, porém, a H2 só carrega uma pessoa. Então, eu pensei, mano, como que eu vou levar alguém na garupa se a moto só carrega uma pessoa? Eu preciso de uma moto que leva duas pessoas, né, mano? Preciso de uma moto que leva duas pessoas. Já tá pegando uma moto cara. É uma moto que já não carrega muita gente, só carrega duas pessoas. Aí, dá pra não carregar nenhuma, mano. Aí é complicado, né, mano? Isso aí fica meio complicadão aí. O tiozinho tá olhando aqui, não tá entendendo nada pro que esse cara tá falando sozinho, mas é normal, né, mano? Não sei se faz parte do meu dia a dia. Todo dia acontece, gente. Todo dia acontece, tá ligado? Todo dia alguém fica meio desentendido no sinaleiro. Olha lá, o cara não esperou nem abrir, mano. Falou, deixa eu sair logo, que esse cara tá falando sozinho. E ele é maluco. Mano, eu não podia ter entrado aqui, né? Tá, mas eu vou achar um lugarzinho pra voltar aqui, ó. O tiozinho passou até reto ali, mano. Passou até reto ali. O cara falou, é esse quê? Esse cara tá falando sozinho, mano. Esse cara não é normal não, filho. É, normal, normal, mas não é, né, mano? Normal, 100%, mas não é mesmo. Não tem como que eu falar. Deixa eu dar um passado aqui por dentro. Eu gosto de dar uma causadinha, né? Aquela causadinha tem que ter, né, mano? Aquela causadinha no bagulho, né? Tem que ter uma causadinha. Causadinha no posto. Vê o movimento. Aí. Ai, ai, ai. Vamos partir daqui. Eu ia até colocar a gasolina. Parece que tá na reserva ali, mas a moto aguenta, né, mano? Aguenta mais um pouquinho, tá ligado? Aguenta mais um pouquinho aí. Eu tenho que encher esse tanque. Eu quero colocar pódium. Pra pegar e dar um talento aí no... Na gasolina, mano. Encher na pódio agora. Porque eu andei colocando muita gasolina barata na BBB hoje. Então, tem que tomar um certo cuidado aí nessa parte aí da gasolina, eu acho. Colocar uma pódiozinha pra dar uma estralada, né? Ah. Nossa senhora, ô bagulho. Mano. É muito forte, filho. Controle de tração dá uma segurada. Dá aquela segurada monstra, na verdade, né? Faz com que a moto aí não ganhe a força pra subir aos ares. O control de tração dela é muito bem controlado, mano. Tá ali com dois, ó. Ó. Aqui dá pra deixar com um. Se eu desativar aqui vai pra nenhum. Cadê? Olha lá. Nenhum. Agora se... Vamos lá. Se eu acelerar aqui, você se arrebenta. Você se arrebenta, mano. Que a moto vira foguetinho. Deixa eu ativar aqui. Porque... Mano, eu fico meio receoso assim. Tô aprendendo ainda a tocar ela certinho, né, mano? A moto zera. Tem que tomar muito cuidado, né, galera? Essa moto aqui, mano. Comprei nova, nova, nova. Então, acho que se eu ver um trem desse aqui cair no chão, acho que eu infarto, mano. Acho que me dá uma tristeza enorme, sabe? Então, não pode acontecer isso. Agora eu tô na luta aí. Nessas motos aí que eu citei. A HP4 tá muito fortíssimo na lista. A 09 também. A 09, mano. Pau a pau aí que a HP4 se bobear com mais porcentagem de chance. Né, a 09. Se bobear, tá com mais porcentagem de chance. Tem a 1250 que eu tenho certeza que eu não ia me arrepender de comprar ela. Porque eu tive uma 1200. E, sinceramente, mano, foi uma das melhores motos que eu tive. Independente se corre ou não corre. Uma 1000 corre, sabe? A 1200 é muito louca. É muito boa de andar. A moto, aquela moto é top, mano. Aquela moto é pancada. A R1200 é zika. Então, a 1250 com certeza ia ser braba. Tá ligado? Ia ser braba. Porém, mano, eu curto moto carenada. Eu curto moto naked. Então, não sei se eu vou partir com o Big Trail neste momento. Né? Preciso da ajudinha de vocês aí. Me deixa aí nos comentários. Manda pra mim no Instagram. Que eu vou estar lendo o comentário lá de vocês. Beleza? E também, não esquece de passar no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Compra lá um boné, uma camiseta do canal. Tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E detalhe, mano. Tá chegando muito rápido. Tá ligado? Chegando rapidão. Vai lá. Garante que eu tô enviando aí. Beleza? E não esquece de se inscrever no canal, né, mano? Quem é novo, já se inscreve aí. Manda o canal aí pra todo mundo. Que a gente chegando em 13 milhões de inscritos. Vai ter novidade, hein? 13 milhões de inscritos. Vai ter novidade aqui no canal. Então, é muito importante você estar aí, ó. Inscrito e ligadão. Beleza? Bom, gente. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima minha nois. Valeu. E fui. Fui. Tchau, tchau, tchau.